Oi galerinha linda, estamos aqui hoje para mais uma dica da Kika. Olá, antes de começar com a dica da Kika, eu quero mandar um beijo muito especial para todas as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Hoje, meu beijo, um abraço muito, muito, muito especial vai para Dilma Pedroso, Oi Dilma, Lázara Cruvinel, um beijo no seu coração, Olga Bueno, Ari do Forró, Grande Ari, hein? Sônia Barbosa, Lindalva Soares, Ju Lima, um beijo meu querido, Jucicléia Alves, Sônia Tavares e Evandro Queiroz. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. A dica de hoje não tem nada a ver com a sua cozinha, mas tem tudo a ver com o seu banheiro. Para mim, o banheiro é a parte fundamental de uma casa. Imagina uma casa sem banheiro, complicado, né? A dica de hoje é como deixar o seu banheiro cheirosinho por mais de 24 horas. Vamos nessa? Pegue um rolo de papel higiênico e um perfume de sua preferência. Dê duas borrifadas em ambos os lados. Se você não tiver perfume, pode fazer com o seu desodorante. Agora é só colocar no seu banheiro, né? E você terá o seu banheiro cheirosinho por mais de 24 horas. Então, vocês gostaram dessa dica? Então, deixa seu like e se inscreva no nosso canal Cinema Artes. Tchau, gente! E até a próxima Dicas da Kika. Beijão! Tchau, tchau! 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 Obrigado.